Quem está comendo nos outros grupos, está cansado de cantar, acho que não está cansado de cantar não, você está enjoado de cantar essa música? Eu fiz essa música num período onde eu estava passando um momento com muita tristeza, olha só que engraçado, e para eu combater a tristeza eu tive que fazer uma louca feliz. Eu estava passando um momento muito triste, um momento de decisões, sabe? Tomado as decisões. E para eu poder vencer aquele estado, eu tive que criar um antigo, uma graça que Deus me deu. E essa música ela veio, e aí depois que eu fui, que tive os efeitos dela, eu comecei a cantar com os meus grupos, meus grupos adotaram a canção, e praticamente faz muito tempo que a gente não consegue tirar dos repertórios. Ela diz o seguinte, ela trabalha dentro da filosofia Carpe Diem, colha o seu dia, não se preocupe com amanhã. Eu sou professor, tem vários professores aqui, nós também fazemos planejamentos, mas, pegando as palavras de Tom Lennon, a vida, a vida, a vida é o que nos acontece, enquanto nós estamos fazendo planos. A vida é o que acontece, enquanto a gente fica fazendo planos. Não faça planos, viva, viva hoje, viva agora. O amanhã não existe. Renato Luz escreveu isso também. O amanhã não existe. Nós temos o passado, podemos aprender com os acertos e erros. Temos o presente, que é o agora. E o agora, o melhor agora que eu queria, está exatamente com vocês aqui. O amanhã não existe. Colhamos hoje. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe pra amanhã o abraço que você ainda não deu. A vida é curta demais. Aproveite esse dia pra dizer a quem você quer bem. Eu te amo, eu te amo, você é importante pra mim. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe pra amanhã o abraço que você ainda não deu. Não deixe pra amanhã o que você ainda não deu. Comer pipoca na praça, sentado no banco, olhando pra toda a matriz, pode parecer uma coisa mais idiota, mais estúpida. Mas pra algumas pessoas, como pra mim, é a coisa mais rica que pode ter acontecido, naquele momento. Naquele momento, era o que eu mais queria. Era o que eu mais queria, estar sentado no banco da praça, olhando pra toda a matriz. Naquela ocasião, ao lado do meu pai, comendo um saco de pipoca, era a maior riqueza que eu queria. E aí depois teve que se tornar um hino de felicidade pra todos. O Deus abençoe vocês. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Deus abençoe vocês. Valeu. Obrigado.